No Empedrado da Vida Lama-ramo de engrenagens vai sobre rodas, rodas Escapo livre quem é jovem vai sobre rodas, rodas São dois tempos a pulsar num tempo a fugir veloz É já tempo de outro tempo vir e puxar por nós Temos cabelos ao vento de novos deuses pagãos Somos a máquina gente, temos a força nas mãos Lama-ramo de engrenagens vai sobre rodas, rodas Escapo livre quem é jovem vai sobre rodas, rodas São dois tempos a pulsar num tempo a fugir veloz É já tempo de outro tempo vir e puxar por nós Somos sementes crescidas, trigo sem forma de pão Sol que amanhece nas veias, temos a força nas mãos Lama-ramo de engrenagens vai sobre rodas, rodas Escapo livre quem é jovem vai sobre rodas, rodas São dois tempos a pulsar num tempo a fugir veloz É já tempo de outro tempo vir e puxar por nós Quem é jovem vai sobre rodas, rodas Quem é livre vai sobre rodas, rodas